Pronto, eu vou dar a sequência à atividade, tá? Vamos implementar mais funcionalidades nela. Deixa eu ver aqui onde eu parei, deixa eu compartilhar na tela de novo. Ok, tela compartilhada, gravação em andamento, então vamos dar sequência. Vamos lá, o que nós implementamos até o momento é a possibilidade do internauta enviar um arquivo e esse arquivo vem parar aqui na pasta, vamos abrir aqui, publica.html, lp1n, bichos, fotos. Então, olha lá, tá lá o cão. E aí agora, nós vamos subir mais um aqui de teste. Escolher arquivo. Vamos subir o mico. Enviar arquivo. Vamos atualizar aqui. Olha lá, mico. Então, beleza, tá subindo os arquivos. Bom, agora, dentro daquela proposta, nós vamos criar um banco de dados. Como podemos aliar, ao invés de criar um banco de dados para dar muito trabalho, nós vamos usar aquele mesmo banco de dados que nós usamos para criar a tabela pessoas. Tá aqui, ó, quer ver? Vamos só criar uma tabela de bichos. Deixa eu lembrar qual que é o banco de dados. Para me lembrar qual que é o banco de dados, é mais fácil eu usar... Ah, deixa eu voltar aqui. É mais fácil eu abrir o nosso ConectaBD, porque nós vamos continuar usando ele. Então, o banco de dados é o 7 do 11 de 22. 7 do 11 de 22. Então, esse é o banco de dados que tem a tabela pessoas. É nesse banco de dados que a gente criou aquelas outras atividades. Então, nesse banco de dados, eu vou criar uma tabela. Eu vou criar uma nova tabela. Cadê? 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 O nome da tabela que eu vou criar vai ser bichos, nome da tabela, e vai ter código, nome, código, nome e foto. Código, nome e foto. Três campos. Criar. Número de colunas, né? Vai ser três colunas. Vai ter um código, alto incremento. Então, o bicho vai ter um código, que vai ser automático. No padrão, não é no padrão, não. Atributos, não é aqui também, não. Deixa eu lembrar onde que é o que eu quero. Cadê? Eu tenho que achar aqui onde que está o que eu quero. Padrão. Valores. Vai. Não gostei. Eu quero colocar o alto incremento. Já sei. Eu vou descartar isso aqui. Vou pegar o pessoas. Aqui o pessoas é mais ou menos parecido. Aqui tem uma opção que me dá o código dela. Quer ver? Deixa eu lembrar onde é que é. Deixa eu só lembrar onde é que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Estrutura. 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 É isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu quero. Ah, vou criar de novo. Vou criar o comando aqui, ó. Eu vou criar aqui uma tabela que vai ser... Create table issues, abre parênteses, vai ter um código, integer, int, not null, autoincremento. Vai ter o nome, que vai ser var char de 80, que também é not null. E vai ter a foto, que vai ser um var char de 250, que vai justamente ser de preenchimento obrigatório. A chave primária vai ser código, int, int, not null, autoincremento, nome e foto. Só isso. Vamos ver se vai processar esse comando. Pronto, criado com sucesso. Então agora eu tenho a tabela bichos. A tabela bichos está na mesma tabela pessoas. Isso significa que eu poderia usar esse mesmo Conect ABD. É o mesmo usuário, o mesmo banco, a mesma senha, tudo a mesma coisa. Então eu posso usar esse mesmo cara aqui. Se eu posso usar esse mesmo cara, eu vou no easy way aqui, ó. No... Qualquer um desses aqui, copiar o include dele. Que é esse cara aqui, ó. Se bem que esse cara aqui... Ah, a gente fez um específico pra ele. Vou fechar. Então eu vou pegar uma aqui na raiz. Vamos pegar aqui lá os P14, P13. O meu P13. Nós já fizemos ele mais elaborado, né? Ah, não, manteve, ó. Não usou o Conect ADB aqui no P13. E no P14? Ah, sim. Tá. Ok. Então eu vou copiar esse cara aqui, ó. Copiou. Fechou. Então eu vou voltar lá pro bichos. Então aqui no bichos, o que eu vou fazer? Quando subir a foto... Vou editar esse cara aqui. Quando subir a foto, eu vou conectar no banco de dados. Porém, o banco de dados está em um lugar diferente. Esse Conecta BD não está na pasta bichos. O Conecta BD está lá no LP1N. Aquele aqui, ó. Então, no meu caso aqui, ó. Eu tenho que colocar barra LP1N barra Conecta BD. Vamos ver se vai dar certo. Eu já vou chamar essa página aqui de novo. Ó. Aparentemente não deu problema, não. Então, teoricamente, isso aqui funcionou. Se teoricamente isso funcionou, o que nós vamos fazer? Eu preciso cadastrar? Bom, aí o formulário não vai ter mais só a foto, tá? Esse formulário aqui vai ter o nome do bicho. Então nós vamos ter que escolher aqui, ó. Vai ser escolha a foto do animal. A foto... Nós vamos colocar um outro campo aqui, ó. Vou até copiar esse aqui para... Para ficar assim, ó. Vou colocar esses dois aqui numa linha só. Vou colocar mais dois aqui também. E vai ser o seguinte. Esse cara aqui vai ser nome... Nome do bicho. Tipo texto. E D. Nome. Nome do bicho. Então vamos ver como é que ficou esse formulário agora. Salvou. Atualizou. Então agora você me fala qual que é o nome do bicho. Escolhe a foto do bicho e manda enviar o arquivo. Certo? Bom, então quando o arquivo for enviado, eu vou ter que montar um comando insert. E aí... Olha só o que eu vou ter que aprontar. E aí... Olha só o que eu vou ter que aprontar. Eu vou guardar. Então eu vou voltar lá no banco de dados. Tabela de bichos. Na tabela de bichos, na estrutura, eu não vou colocar o arquivo foto. O nome do arquivo da foto de cada bicho vai ser foto mais o código. Então se o código do bicho é 1, o arquivo dele vai ser foto1.jpg. E assim sucessivamente. Então essa eu vou eliminar a coluna foto da tabela. Certo? Daqui um pouquinho eu acho que vocês vão entender. Então agora eu tenho uma tabela no banco de dados que só tem o código e o nome do bicho. Ok? Está vazia essa tabela. Então na hora de cadastrar o bicho, ele me manda o nome do bicho e a foto do bicho. Aí, quando ele enviar esses dados, eu conecto no banco de dados e vou montar um comando insert. Aí eu vou começar a copiar os códigos que estão prontos. Porque não faz sentido a gente ficar fazendo esse monte de código de novo, né? Na hora de salvar aqui, eu preciso fazer esse insert e eu preciso fazer isso aqui. Então eu vou copiar esse código. Vou procurar. Vou fechar esse. Volto para o meu código. Colo aqui. Insert into bichos. Só que tem que estar o nome. Então, o valores. Como é que é o formulário lá? É campo nome, ó. Nome. Então, nome. Pronto, é só isso que tem. Então, o SQL é simples demais. Insert into a tabela de bichos. Não é isso? O nome da tabela não é bichos. Cadê eu voltar? Bichos. Coluna código e nome. O código é automático. Não preciso informar. Então eu informo só a coluna nome. E no values eu vou colocar o nome que o cara digitou. Aí, depois que eu processar esse comando no banco de dados, ele vai cadastrar esse bicho. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar isso aqui. Isso aqui era só comentário anterior. Eu vou pôr o seguinte. Eu vou pôr comentário nessas linhas todas aqui, ó. Porque eu não vou subir essa foto por enquanto. Vou pôr aqui o barra asterisco. E asterisco barra. Então, por enquanto, ele só vai tentar inserir o nome do bicho, tá? Salvei. Vamos atualizar isso aqui. Então, vamos fazer um teste. Totó é o nome do bicho. Que é um cão. Enviar arquivo. Pronto. Só que eu não dei mensagem nenhuma, né? Caramba. Se deu tudo certo aqui, nós vamos dar uma mensagem. E aí, caramba. Bicho cadastrado com sucesso. Se não... Falhou o cadastro. Falhou o cadastro, já tá bom. H3 também. Salvou. Vamos ver se pelo menos o cadastramento do bicho tá funcionando. Vamos botar aqui. Bicho. Chuchu. É o nome do bicho. A vaca. Enviar arquivo. Erro. Temos problema aqui. Temos algum erro aqui. Deixa eu ver onde é que pode estar esse problema. Certo. Então, bichos. SQL com SQL. Eu acho que pode ser nesse Conecta BD aqui, ó. Vamos ter que fazer igual eu fiz aqui num outro código. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Esse cara aqui tem o seu Conecta BD automático. Então, deve estar aqui no LP1. Deixa eu ver se tem aqui no 14. Não precisou. Porque ele tá aqui, né? Nenhum aqui vai precisar. Deixa eu achar aqui no manual do PHP o dollar server. Só um segundo. PHP server document root. Vou mostrar isso aqui pra vocês. porque eu preciso, no PHP, informar o root do servidor que é pra ele achar o caminho completo. Esse cara aqui, ó. Server document root. Esse cara aqui, eu acho que vai resolver o meu problema. Vamos fazer um teste? Ah, e o require também é uma função. Abre parênteses, root, concatena com isso aqui. E fecha parênteses aqui no final. O make o require também funciona sem ser função, né? Vamos testar de novo aqui. Atualizando. Continuar. Não, ainda tem problema. Ainda tem o erro aqui. Enviar não mudou. LP1 conecta BD. Fechou. Insert into BD. Bom, vou mandar mostrar esse SQL aqui pra ver se esse SQL tá ok, né? Mas se bem que ele tá dando um erro lá porque ele não tá nem entrando aqui. Deixa eu ver. PHP. Esse PHP é infeliz, eu não preciso mais. Esse aqui fecha o if lá em cima. Quire. Pá, 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 pá. SQL insert into BD. Nome, values. Tá fechou. Vou colocar um eco aqui desse cara. Vamos ver. Eco. Fala, let's SQL. Ponto e vírgula. Vamos ver se ele vai mostrar. Não, tá com erro mesmo. Vou lá no painel de controle, no log de erro, ver se tem alguma coisa aqui. Ver se ele me dá uma pista. Porque eu tô perdido, não tem nada. Ó, o último erro aqui foi 19,49. Não tem nenhum erro acusando aqui no log de erros. Então, vamos ter que descobrir no olhômetro mesmo. Deixa eu pôr comentário nessa linha aqui pra ver se o problema tá nessa tentativa de conexão com o banco de dados. Deixa eu tentar de novo. Enviar. E não carregou. Então, não é isso. Deixa eu ver. Vou ter que fazer... Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui, porque tá com um erro muito esquisito. Deixa eu tirar esse pedaço. Vou tirar esse aqui, ó. Vou tirar isso aqui tudo. Ctrl X. Salvou. Atualizou. Ó, então, consertei. Aqui tá o... O insert tá certo. Então, vou voltar aqui e vou colar. Tem algum erro nesse código? Bom, deixa eu tirar esse pedaço que tá comentado. Ctrl X. Ah, gente, aqui, ó. Faltou ponto e vírgula no final aqui, ó. Tá vendo? Posso tirar isso aqui. Faltou ponto e vírgula aqui. E faltou ponto e vírgula aqui. Salvou. Vamos atualizar de novo. Bicho cadastrado com sucesso. Se o bicho foi cadastrado com sucesso, na hora que eu clicar na tabela bichos, tá aqui o bicho chuchu código 1. Bom, aí agora eu preciso do seguinte. Depois que eu cadastrar na tabela bichos o nome do bicho, eu preciso pegar o código dele. Pra isso, nós temos uma função em PHP que me dá o último código. E eu preciso descobrir como é que eu faço com esse MySQL query. É... No PHP... Auto-increment... Last... Inserted ID. É esse cara aqui que eu quero, ó. Esse cara aqui que eu quero. Ele vai me dar o último ID inserido. Vamos ver se eu consigo descobrir qual que é isso. Então, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. É esse cara aqui que eu quero, ó. Eu vou até inserir mais um pra ver se eu consigo mostrar esse código correto. Então, bicho cadastrado com sucesso. Vou concatenar aqui, ó. Código igual. E vou concatenar aqui pra saber... Deixa eu ver se é isso mesmo. MySQL, MySQL, Inserted ID. Se isso aqui me der o código correto, eu vou usar isso pra mudar o nome da foto, tá? Então, salvou. Vou dar um chuchu de novo aqui, ó. Ó, código 2. Código 2. Ele acabou de cadastrar novamente um outro bicho com o mesmo nome, chuchu, só que agora é código 2. Por que que esse código 2 pra mim é importante? Posso fechar isso aqui. Porque eu vou usar isso na hora de dar o nome por aqui, vó. Então, olha só como é que eu vou fazer agora. Não preciso mais mostrar esse código. Posso tirar isso aqui. Mas esse número aqui, ó, ele vai ser importante pra mim. Por quê? Porque na hora de dar o nome pra foto do bicho, eu vou chamar isso aqui de... Aqui, ó, é o nome, certo? Então, não vai ser o mesmo nome do arquivo enviado. Vai ser... FB, foto do bicho, concatena com esse último código. Aí, eu tenho que pôr a extensão desse arquivo. A extensão desse arquivo vai ser o .jpg. O que eu tô querendo dizer com isso? Que, ó, o cara mandou, cadastrou, me deu o nome do bicho e a foto do bicho. Então, eu fui lá e cadastrei no banco de dados o nome do bicho. Chuchu, Totó. Quando eu faço o insert no banco de dados, ele gera um código automático. Código 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, lá na pasta bichos, fotos, o nome do arquivo. Vou até apagar esses aqui, tá? Vou excluir esses aqui. Remover. Remover. Vou remover esse outro aqui também. Removeu, pronto. A pasta de fotos tá vazia. E vou apagar os bichos que estão aqui no banco de dados também. Pra gente começar do zero, porque esse funcionário já fica bonitinho. Sim, apagar. Pronto. Beleza. Aí, o que nós vamos fazer? Cadastrei o nome do bicho lá, Totó. Qual que é o código do Totó? Ah, vai ser código 3. Então, o nome do arquivo que a gente vai pôr lá na pasta fotos vai ser fb3.jpg. Consequentemente, o nome do arquivo que eu guardo na pasta fotos está associado ao código do bicho. Então, vocês vão ver daqui um pouquinho como é que a gente consegue mostrar os bichos com as suas respectivas fotos. Vamos testar pra ver se isso foi foi feito com sucesso, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Foto transferida com sucesso. Falhou o envio da foto. Bom, galera. Talvez. Agora eu vou cadastrar um bicho. Então, vamos lá. Vou entrar aqui na página de novo. Vai ser o Totó. O Totó é um cão. Veja que o nome do arquivo é cão.jpg. Quando eu enviar esse arquivo, bicho cadastrado com sucesso, foto transferida com sucesso. Vão vendo o banco de dados? O Totó é o bicho de código 3. Então, se eu for lá na pasta de fotos, o nome do arquivo da foto do Totó é fb3.jpg. Vocês vão entender por que eu estou fazendo desse jeito. Vamos cadastrar mais um. Mimosa. Escolher o arquivo da Mimosa. Vaca. Enviar arquivo. Pronto. Bicho cadastrado com sucesso. Foto transferida com sucesso. Então, aqui agora eu tenho também 4, que é a Mimosa. E lá na pasta fotos, agora tem fb3, fb4. Esse 4 aqui indica que a fb4 é da Mimosa, que é o de código 4. Bom, se eu tenho isso pronto funcionando, o que eu posso implementar para ficar mais bonitinho esse sobe aqui? Eu vou lá de novo buscar no nos códigos que nós temos pronto. Eu não lembro qual deles que mostra numa tabela. Deve ser o P14. É que faz isso aqui. É que está aqui mesmo que eu quero. Vou copiar. Vou fazer uma tabelinha com o bicho e a sua foto, tá? Então, aqui no nosso Bom, primeiro eu vou passar esse código PHP lá para cima. Vou passar ele para cima porque depois quando eu mostrar os dados eu quero já isso pronto, tá? Então, aqui eu vou pôr deixa eu ver aonde eu vou pôr. Vou pôr aqui em cima mesmo. Vou pôr aqui. Então, esse código PHP aqui é o algoritmo que a gente já conhece que faz todo aquele só que isso aqui não pode ficar aqui porque o ideal é ficar aqui dentro. Quando ele mandar essas mensagens ele mostrar dentro da página HTML e não ficar esquisito. Aí, aqui no final a gente pode pôr mais um bloco de programação PHP Ah, eu posso deixa eu ver onde eu vou pôr isso. Eu quero botar uma tabelinha com o nome dos bichos e seus fotos. Posso colocar depois desse desse eu só vou tirar esse conecta BD daqui de dentro porque como eu vou precisar desse banco de dados em mais de um momento eu vou deixar ele aqui de fora. aí eu tenho ele a todo momento. Aqui, na hora do cadastramento nós vamos ter o banco de dados ok e aqui na frente eu vou botar outro texto depois do formulário outro texto de programação PHP para mim colocar a tabela com os dados que é o que eu vou começar a copiar agora. Então, aqui dentro eu vou montar essa tabela que eu vou copiar daqui. a nossa tabela ela vai ter vamos lá ela vai ter opa, isso aqui pode ficar de fora então vamos botar ela aqui de fora do formulário a tabela tem o tamanho ela tem a coluna vou pôr aqui o código do bicho o nome do bicho nome e a foto essa que pode tudo embora. A nossa tabela tem três colunas código, nome e foto aí o próximo pedaço é eu consultar o banco de dados e montar a tabelinha então vamos lá que vai ser aqui dentro agora eu vou fazer select código nome prom bichos pode vou ordenar os bichos por nome também processa esse comando se a quantidade de linhas for maior do que zero nós vamos começar a estrutura de repetição isso aqui não me interessa agora nós vamos começar a mostrar os dados que é primeiro o código vou tirar esse pedaço aqui vou mostrar o código depois que eu mostrar o código eu vou mostrar o nome que é a próxima coluna e aqui agora é a hora de mostrar a foto como é que eu vou mostrar a foto do danadinho do bicho vamos pegar por exemplo como é que eu sei que eu chego nessa foto aqui quer ver vamos abrir a foto lá deu o arquivos vou ver as fotos que a gente tem eu tenho aqui então dentro de LP1N bichos fotos eu tenho fb3 então é bichos fotos barra fb3.jpg aí a foto do cachorro então esse é o caminho que eu tenho que pôr vou copiar esse caminho porque eu tenho que pôr ele aqui na hora de mostrar aqui então o caminho é eu vou mandar mostrar uma imagem que tem o seu endereço igual a barra esse 3 aqui no lugar desse 3 eu tenho que pôr o código do sujeito no lugar do 3 eu tenho que pôr o código do bicho e aí essa vai aparecer a imagem pronto depois da imagem acabou eu fecho a linha da tabela fecha aspas ponto e vírgula fecha aspas ponto e vírgula aí eu tenho que fechar aqui embaixo agora o while e tenho que fechar o if só isso? será que vai já vai funcionar? mas está dando alguma coisa errada aqui no final deixa eu ver o que eu pus de errado abri aspas fechei aspas fecha aspas ponto jpg tdtr esse cara aqui está acusando algum erro select código nome from bichos order by nome resultado aqui se o número de linha é maior que zero abriu fechou abriu aqui fechou aqui esse finalzinho aqui está me dando indicativo que tem algum erro deixa eu ver se eu descubro onde é que está não estou achando não vou tentar assim mesmo só de eu entrar na página agora bichos tinha que aparecer os nomes ó já apareceu já funcionou código nome a mimosa e o cachorro só que nós vamos fazer o seguinte as fotos estão muito grandes nós vamos dar uma diminuída nessas fotos aqui posso fechar esse exemplo aqui não preciso mais dele aqui na imagem eu posso fazer o seguinte eu posso definir um tamanho para ela aqui de para não ficar grande daquele jeito posso pôr sei lá 30 pixels só que eu tenho que pôr com essa aposto aqui porque as aspas estão servindo para outra coisa vou salvar vamos atualizar isso aqui de novo atualizar o bichos ficou pequenininho né essa tabela não tinha uma borda ah vamos copiar lá para ficar a borda bonitinha cadê o arquivo gente está aqui era o 14 que eu estava copiando era o 14 né vamos copiar esse estilo aqui ó para a tabela ficar com a borda bonitinha também fechei volto nosso código vamos colocar esse estilo aqui também no cabeçalho é aqui vou colocar esse estilo aqui para botar a borda na tabela vamos atualizar pronto então tem o código tem o nome do bicho e tem a foto dele aqui ó ficou muito pequeno vamos aumentar um pouquinho a gente está colocando vamos pôr 50 pixels 50 pixels salvou vamos atualizar vai aumentar um pouquinho ó aumentou um pouquinho aí agora o que acontece quando eu mandar aqui ó se eu mandar agora qual que é o outro bicho que a gente tem lá é o mico né vamos chamar ele de preguinho preguinho então peguei a foto do mico chamei de preguinho e vou enviar lá o arquivo está pensando está pensando enviou então está aqui ó preguinho com a foto do bicho certo missão cumprida gente essa era era a proposta da nossa atividade eu vou dar uma repassada vou explicar o código aqui novamente vamos lá vamos repassar o código para a gente entender o que ficou aqui bom o nosso algoritmo ele está dividido em algumas partes nós temos essa parte do algoritmo PHP que é a parte responsável por quando preenche o formulário aqui com o nome e a foto do bicho e envia essa parte do algoritmo é responsável por se foi enviado o formulário ele insere os dados no banco de dados confirma que foi cadastrado com sucesso e faz upload da foto do bicho para aquela pasta colocando como padrão de nomenclatura FB mais o código do bicho ponto JPG e faz o upload isso aqui a gente já tinha testado a outra parte do nosso algoritmo do nosso código é o formulário HTML onde o cara preenche o nome num campo do tipo input texto e a foto ele manda num campo do tipo input file já tínhamos feito isso aqui também anteriormente e para encerrar nós criamos aqui uma tabela HTML com o código nome e a foto e nós buscamos na tabela bichos do banco de dados todos os bichos cadastrados pegamos processamos esse comando SQL e se o número de linhas encontrado na tabela bichos for maior que zero a gente monta uma estrutura de repetição e monta uma linha do table da tabela HTML onde vai mostrar o código do bicho o nome do bicho e aí nós montamos aqui uma tag IMG que é a instrução HTML para mostrar uma foto falando que essa foto está lá na pasta fotos e o nome do arquivo de cada bicho é FB mais o código do bicho .jpg com isso olha o que que aparece para o internauta está vendo aparece lá que tem uma imagem que é FB4.jpg tamanho 50 pixels FB5.jpg FB3.jpg com 50 pixels esse é o resultado que chega para o internauta lá no browser dele e aí a gente conseguiu então implementar na aula de hoje um formulário onde eu envio dados e arquivos para um algoritmo PHP e esse algoritmo PHP a gente consegue gravar no banco de dados os dados fazer upload da imagem para uma pasta usando um padrão de nomenclatura que é esse FB mais o código do bicho .jpg e depois nós ainda conseguimos mostrar esses dados cadastrados aqui certo? Alguma dúvida? Beleza então Oi pode falar Sim Tem aqui a criação da tabela de banco de dados é simples só tem duas colunas código e nome você cria a tabela com o código o íntegre é importante para o autoincremento Aí depois você define a chave primária código Deixa eu ver se eu tenho ela aqui Não, não aparece Mas eu vou aí te ajudar a criar essa tabela Certo? Tchau 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 Tchau